olá hoje eu vou fazer um pontinho aqui tá então vou começar aqui fazendo meu nozinho inicial e vou fazer mais 33 correntinhas aqui assim ok eu vou fazer mais uma correntinha tá eu vou fazer aqui uma carreirinha de ponto baixo um ponto baixo para cada correntinha segunda carreira né vai ser um ponto estrela ok então aqui eu vou subir três correntinhas vou virar o meu trabalho tá aqui vou dar uma puxadinha aqui tá bom aqui assim o alargar a correntinha então aqui bem nesse primeiro ponto vou puxar uma laçadinha uma vez tá no próximo posto uma laçadinha no próximo posto uma laçadinha tá bom vou fazer um arremate aqui faço uma correntinha aprender e uma correntinha mais tá novamente de uma puxadinha vem aqui nesse mesmo que eu fiz por último posto uma laçadinha pôr aqui no próximo posto uma laçadinha arremato faço uma correntinha aprender uma correntinha mais tá então vou fazer novamente a puxa um pouquinho aqui bem aqui nesse último que eu fiz puxa uma laçadinha no próximo posto uma laçadinha tá ficando assim com 4 argolinhas aqui na minha agulha agora vou arrematar faço uma correntinha aprender e uma correntinha mais tá então eu vou fazer isso até o final puxa aqui um pouquinho vem aqui nesse mesmo que eu fiz por último puxo vem aqui no próximo puxo no próximo puxo ficando assim com 4 arremato faço uma correntinha aprender e uma correntinha mais então é assim que eu vou fazer até o final carreira número 3 eu vou fazer aqui uma duas três correntinhas vou virar o meu trabalho aqui mesmo nesse mesmo lugar eu vou fazer um ponto alto tá agora se você olhar assim aqui eu fiz aquela correntinha aprender então é aqui que eu vou fazer sempre meus pontos altos tá então aqui eu faço um ponto alto no mesmo lugar eu faço mais um ponto alto tá aqui no próximo aqui eu faço aqui um ponto alto um ponto alto no mesmo lugar um ponto alto no mesmo lugar um ponto alto então é assim que eu vou seguir fazendo né esta carreira ok sempre assim aqui naquela correntinha que eu aprendi eu vou fazer dois pontos altos nesse mesmo lugar aqui pra terminar eu vou fazer um ponto alto naquelas três correntinhas que eu subi aqui ó tá vendo então aqui eu vou fazer um ponto alto tá agora quarta carreira eu vou subir uma duas três correntinhas vou virar o meu trabalho tá agora vou fazer novamente uma carreirinha de ponto estrela tá mais uma vez tá bom então aqui eu dou uma puxadinha vem aqui nesse primeiro ponto e puxa uma laçadinha no próximo puxo no próximo puxo arremato faço uma aprender e mais uma correntinha tá bom agora eu vou fazer assim na quinta carreira tá eu vou começar fazendo uma correntinha vou virar meu trabalho aqui mesmo eu vou fazer um ponto baixo tá agora é o seguinte aqui eu vou contar por estrelas pra vocês entenderem melhor tá então aqui é o primeiro segundo terceiro e assim por diante tá então aqui ó eu vou pular o 1 1 1 uma estrela 2 aqui na terceira eu vou fazer assim ó 1 ponto alto no mesmo lugar 2 aqui no mesmo lugar 3 no mesmo lugar 4 pontos altos tá agora vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas eu vou virar o meu trabalho assim desta forma tá então aqui na primeira correntinha eu vou fazer um ponto baixo na segunda correntinha eu vou fazer meio ponto alto na terceira correntinha vou fazer um ponto alto e aqui na última eu vou fazer um ponto alto ou virar o meu trabalho ou dar uma lançada aqui nesse mesmo lugar eu vou fazer mais quatro pontos altos um dois três quatro eu vou pular uma estrela e vou na próxima e faço um ponto baixo tá bom olha só ficar assim tá bom então agora vou fazer a mesma coisa tá vou repetir então eu vou pular uma estrela na próxima e faça aqui quatro pontos altos uma aqui duas três quatro pontos altos vou fazer uma duas três quatro cinco fiz a 5 porque uma é pra virar né eu viro meu trabalho então aqui ó eu vou fazer um ponto baixo no próximo meio ponto alto no próximo um ponto alto e aqui no último um ponto alto tá vou virar meu trabalho e aqui mesmo nesse mesmo lugar eu vou fazer mais quatro pontos altos 2 3 4 vou pular uma estrela e vou na próxima e faço um ponto baixo ok então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira tá bom nessa sexta carreira tá eu vou mostrar aqui e vou fazer aqui tá e aqui eu deveria ter feito ao contrário feito clarinho depois prender com escuro né mas tudo bem tá bom então eu vou subir aqui seis correntinhas ok eu faço aqui seis correntinhas uma duas três quatro cinco seis correntinhas vou virar meu trabalho bom agora que que eu vou fazer vou fazer novamente o ponto estrela tá então aqui eu vou pegar a primeira lançada vou pegar aqui ó nesse ponto estrela da carreira anterior tá bom essa que tá solta que eu não aprendi então a primeira lançada né eu vou pegar no ponto estrela aqui embaixo a parte de baixo tá e vou puxar a lançar dinha até lá em cima que de altura aqui no meu ponto tá bom assim ó bem largo mesmo eu vou segurar tá bom olha só mais ou menos tá bom aqui eu seguro a próxima lançar dinha eu vou trabalhar nesses pontinho aqui então aqui tem quatro pontinho então eu vou puxar as quatro lançar dinhas tá eu venho aqui eu puxo aqui eu vou segurar aqui tá então eu pego aqui no primeiro ponto puxa a lançar dinha eu vou segurar o próximo puxa lançada seguro são dois aqui o terceiro tá é que meu último o quarto tá bom agora eu vou arrematar dando uma lançada aqui assim e já vou aprender aqui com uma correntinha tá dessa forma aqui vou fazer três correntinhas venho nesse mesmo lugar e vou aprender aqui com um ponto baixo tá bom vai ficar assim ó dessa forma aqui tá agora vou fazer um dois três três correntinhas então agora eu vou fazer ao contrário eu vou primeiro vou pegar as lançar dinhas aqui ó nesse meu triângulo tá então eu pego aqui uma laçada dinha e puxo seguro o próximo puxo seguro no próximo puxo seguro no próximo puxo seguro tá agora eu vou trabalhar no ponto estrela que está sozinho aqui embaixo seria esse pontinho estrela aqui ó esse aqui tá ele tá sozinho eu pego lá embaixo uma laçadinha tá ou se eu quiser eu posso puxar ele aqui pra frente e pega lançadinha aqui também facilita pra mim né aí eu vou puxar a laçadinha lá pra cima eu tenho que puxar bastante mesmo né pra ele poder da altura aqui no meu ponto tá bom aí eu seguro bem aqui vou trabalhar no outro ponto estrela que tá sozinho tá vou fazer a mesma coisa ó pega aqui e puxa a laçadinha lá para cima e seguro agora eu vou voltar a trabalhar meu triângulo aqui então são quatro eu vou fazer quatro lançar dinhas aqui e faço pra dar a altura sempre pra dar a altura aqui tá seguro bem pega outra lançar dinha passa a mesma coisa aqui falta mais duas lançar dinhas então tem aqui uma e aqui no primeiro pontinho que é o ponto baixo eu faço a segunda aqui tá vou arrematar todos assim e aprendo com uma correntinha tá vai ficar assim aí eu vou fazer três correntinhas de espaço prendo aqui nesse mesmo lugar vai ficar assim ok então quando você for começar você já faz as três correntinhas puxa as lançar dinhas aqui no triângulo depois outra lançar dinha a longa né essa aqui eu vou pegar sempre no pontinho estrela que está sozinho nesses aqui olha só ok então chegando aqui no final olha só que eu fiz ao contrário tá aí fazer a mesma coisa bom então aqui vou dar uma lançada duas três quatro tá bom aqui onde tem um ponto baixo eu vou prender aqui meu último ponto aqui eu vou tirar de 22 22 22 22 22 ok nessa próxima carreira eu vou começar novamente da primeira carreira né que é do ponto baixo tá então aqui vou fazer uma correntinha vou virar meu trabalho aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo ok agora eu vou vir aqui bem onde eu aprendi tá e faço aqui um ponto baixo ok agora eu puxa aqui as correntinhas tá aqui ó nesse buracão aqui que tem aqui tá eu vou fazer aqui ó um ponto baixo dois e três eu vou passar para o próximo espaço vou fazer um dois três tá vem aqui nesse nozinho que eu fiz aqui faço um puxa aqui né nessa parte aqui e faço aqui ó um dois três aqui agora eu vou fazer tá eu só pulei o primeiro pra não estar aumentando os pontos tá então os demais eu vou fazer a mesma coisa então cada espaço aqui eu vou fazer três pontos baixos aqui no meio eu vou fazer um eu puxa aqui ó tá e vou fazer três um dois três e aqui nesse ponto baixo que vou fazer outro ponto baixo e assim eu vou fazer né a primeira carreira novamente depois é só repetir ok então pra mostrar pra vocês como eu fiz essa parte eu fiz com lã tá porque porque essa linha ela é bem escorregadia né então vocês não iriam enxergar assim direito que estava fazendo porque eu tinha que segurar muito firme ela não escorregar então eu aconselho fazer com lãzinha tá ou com uma linha de algodão que não seja escorregadia essa de algodão mas ela é bem escorregadia tá gostou deixa no joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijo tchau